Eu vou levantar pra dar um abraço nesse querido. Vem comigo. Ah, que saudade! Tudo bem? Belícia te receber, viu? É uma maravilha, não só pra mim, mas todo mundo em casa fala Que bom o Edu tá com a gente hoje! Com certeza, mais grandes ensinamentos, mais sabedoria, mais momentos de pura reflexão sobre a vida da gente, sobre o momento que a gente vive. A gente não pode se acomodar, né Edu? A gente tá sempre se questionando, sempre pensando, sempre fazendo ao máximo pra evoluir, né? Principalmente por esse motivo que está aí na sua barriga, essa linda que tá pra chegar. É verdade. Tem uma coisa que eu tava fazendo uma pequena grande reflexão. Uma vez uma pessoa me falou assim, nós temos que cuidar daquilo que a gente recebeu dos nossos pais. E aí eu tava brincando com ele, falei assim, não, na verdade é que nós pegamos emprestado dos nossos filhos. E temos que entregar pra eles algo muito melhor do que nós tomamos emprestado. Então, a nossa responsabilidade não é aquilo que nós pegamos com os nossos pais, mas é exatamente aquilo que nós vamos devolver pros nossos filhos. Eu costumo dizer que os nossos filhos são o nosso grande legado, né? Exato, né? Tudo que a gente vê que eles vão fazer, que eles vão levar com eles, que vão acompanhar o restante da vida deles. Em todos os segmentos da vida, desde uma alimentação saudável, estilo de vida, linha de pensamento, tolerância com os assuntos espinhosos da sociedade, muitas vezes. É todo o legado que a gente deixa, né? E aí, o tema escolhido pra hoje foi exatamente esse. E eu achei um tema absurdamente oportuno pra essa semana em especial, que a gente tava falando aí sobre essa questão, né? Dos psicólogos, da cura gay, lá, e o juiz e tudo. Então, a gente percebe que o mundo, ao invés de seguir o curso que a gente imaginou na infância, que ele seguiria, de evolução, né? Você tinha essa esperança quando você era criança também? Ah, isso tá acontecendo hoje, mas quando eu for adulta não vai acontecer mais. Porque a gente vai evoluir, a gente vai crescer. Eu pensava exatamente assim. E, de repente, a gente chega na fase adulta e vê que algumas coisas parecem que estão, se não estão andando pra trás, estão indo de lado. Que nem caranguejo, quer dizer, não estão evoluindo. E a tolerância, eu acho que é uma delas. O mundo tá ficando mais intolerante na sua visão? É, eu acho que, assim, dessa reflexão que se abriu, Rê, assim, quando a gente olha pra trás, às vezes a gente olha com saudosismo, diz, Ah, lá atrás era. Lá atrás também não era. Não, não era. Lá na frente também não tá sendo e aqui no presente também não. E aí, o que é esse grande, esse grande buraco? Esse grande buraco, ele vem acontecendo. Há mais de dois mil anos, a gente vem falando de um grave problema. As pessoas, essa palavra, amar-se, as pessoas não estão se amando. Isso é, a gente tá passando, tá crescendo, tá evoluindo. E parece que o grande, o grande buraco das pessoas é, até hoje as pessoas não aprenderam a se dar valor. E como é que a gente vai dar pros outros o que a gente não tem, nem pra si? Exato. Então, a gente vai ver uma postura extremamente, assim, desamorosa, uma alta exigência, uma autocrítica, uma cobrança, uma autoagressão e uma exigência de perfeição. Então, essas crianças, elas estão crescendo exatamente, ontem eu tava com milhares de educadores e eu tava comentando exatamente isso. O ponto é, é que às vezes a gente fala assim, ah, nós estamos na geração Z, na geração... Eu falei assim, não, o problema é que nós estamos num mundo Z, num mundo extremamente tecnológico, uma correria tão grande e que a gente vai ver que algumas dessas crianças, elas vão se encaixar nesse mundo. Mas uma grande parte dessas crianças e jovens e desses adultos que estão aí, eles não estão encaixados. Eles estão se sentindo totalmente perdidos dentro desse mundo. E o ponto é, nós crescemos, nós crescemos com esse sentimento de, é, seja alguém que você não é. Né, você tem que se comportar desse jeito, você tem que fazer... Tem que chegar lá, né, se conseguir. E nós, nós crescemos com um nível de julgamento tão grande sobre quem nós temos que ser, quem nós temos que desempenhar, o que nós temos que sentir, o que nós temos que... E aí todo mundo que faz diferente tá errado, né? E aí, quando nós chegamos, nós chegamos especialistas em ser julgadores, né, emitir julgamentos de uma forma intolerante. Aí eu vou dizer pra você, Rejane, você tem que se comportar dessa forma. Rejane, você não pode ser desse jeito. Rejane, e aí, pra quem tá nos assistindo hoje, vai ver uma coisa que é o seguinte, você, só de respirar, você vai estar sendo julgado por umas 10 mil pessoas ao seu redor. Que deve estar respirando errado. E todas elas vão estar dizendo pra você, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E parece que todo mundo tem o direito de se meter na vida do outro. E aí parece que essa palavra, acolhimento, empatia, compaixão, parece que é uma expressão assim, tão sobre-humana... É, um combo impossível de alcançar, né? Quando a gente deveria dizer, desde pequeno, nós deveríamos estar sendo preparados exatamente pra isso. Meu filho, minha filha, o que você deseja ser? Eu vou estar do teu lado, em cada escolha que você fizer. Eu vou estar te fortalecendo, em cada escolha que você fizer. Então, e aí a gente vai ver coisas absurdas, né? De a gente dizer, eu acho que você precisa de um tratamento. Quando, na verdade, eu só deveria dizer assim, eu acho que eu estou aqui pra te acolher, pra te validar e pra dizer o que você precisa de mim. E aí, talvez, se o meu filho, a minha filha, estivesse dizendo, pai, você me acolhe? Eu falo, putz, minha filha, com toda certeza, o que você mais precisa nesse momento é acolhimento e validação. Sabe assim, de que essa não é uma escolha doentia, de que essa é uma escolha, como qualquer escolha que a gente vai fazer na nossa vida. E como é que a gente pode trabalhar isso? Eu acho que, né, a gente, diagnosticando a situação, enxergando como a coisa está, né? A gente estava até comentando com a Fregora há pouco, falando sobre essa questão aí, tal da cura gay e tudo mais. As pessoas, nas redes sociais principalmente, que abriu um campo muito grande de comunicação entre as pessoas do mundo, né? Abriu a possibilidade de amizade, abriu a possibilidade de estar junto, abriu a possibilidade de você estar mais próximo das pessoas. Mas o que dá pra gente perceber é que muitas vezes as pessoas estão usando essa proximidade mais até pra agredir, pra ofender, pra julgar, pra fazer tudo isso que você está explanando aqui, do que justamente pra essa ideia inicial que seria a aproximação das pessoas de diversas partes do mundo. E a gente vê esse julgamento acontecendo, assim, diariamente. E as pessoas tendo que vir a público se justificar, não é bem assim, veja bem. Ou então, não estou nem aí pro que você está falando, vou viver minha vida do meu jeito. Como fazer, que dica que você dá pra essas pessoas tentarem exercitar cada vez mais a tolerância, a empatia? Quando eu fui morar na Índia, algumas dessas lições, é uma, o não julgar. Essa coisa de, por um momento, observe de uma forma neutra. Assim, é como se você estivesse vendo um evento, né? E dentro desse evento, quando você, por um momento, você não está ali pra dizer, isso é certo, isso é errado, você está observando. E a pergunta a ser feita é, o que eu posso fazer para contribuir, pra melhorar essa situação? Então, nesse momento, eu passo a ter uma postura, não de interferência, mas de complemento. Então, quando a gente olha que grande parte da nossa evolução, do nosso crescimento, a gente vai ver, somos julgados e aprendemos a julgar. E a segunda coisa que nós vamos aprender de uma forma incrível, quem é o culpado? Quem é o responsável? Então, quando a gente olha para o mundo e a gente começa a perceber o nível de intolerância, os países, as pessoas resistindo a essa imigração, aí a gente olha e diz assim, parece que todo mundo está procurando quem é o culpado, você é responsável, você vai tirar o meu emprego, você... Quer dizer, e aí todo mundo começa a procurar, quem vai ser o culpado da minha infelicidade? Ao invés de, por um momento, se não tiver culpados, se não tiver responsáveis, o que eu posso fazer? Então, às vezes, eu vejo pessoas dizendo assim, ai, mas esses sem-tetos, esses... Assim, eu tenho duas opções, ou ficar o tempo todo dizendo, esses caras são os culpados, ou eu posso me perguntar, o que eu estou fazendo? E o que eu estou deixando de fazer? Então, assim, por um momento, não é procurar culpados na vida, e nem responsáveis por alguma coisa não estar acontecendo, mas, por um momento, assumir essa responsabilidade de fazer aquilo que você quer ver acontecendo no teu mundo. Quando a gente começa a criar esse nível de autorealização e de satisfação com a nossa própria vida, a gente começa a compreender que a gente, assim, julgar alguém de culpado, responsável, fraco, não vai ajudar em absolutamente nada. E, sim, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a encontrar o poder dela? Então, o primeiro exercício seria mais de olhar para dentro, porque no momento em que a gente decide querer mudar uma situação do que está fora, significa que a gente já julgou, que a gente já olhou, e resolveu tomar uma atitude porque não concordou com aquilo, quer dizer, você já não foi tolerante. Então, a primeira coisa seria olhar para dentro e ver aqui dentro, por que você se incomodou com aquela situação? Perfeito. Isso seria a primeira providência a ser tomada. Quer dizer, para quem está nos vendo agora, pegue duas coisas que você diga assim, isso me incomoda em alguém, isso me incomoda em alguém. Agora, responda, onde, quando e com quem você tem essas mesmas atitudes? Tudo aquilo que nos incomoda é aquilo que a gente não resolveu. Então, assim, quando você vê uma situação e você resolveu dentro de você, está resolvido. Você sabe lidar com essa situação de uma forma muito equilibrada, harmônica, você não agride e você não se permite ser agredido por essa situação. Agora, quando uma situação não está resolvida dentro de mim, é exatamente o que você colocou, eu começo, assim, aquilo que eu resisto em lidar comigo, parece que me incomoda muito ver lá fora. Então, é esse momento em que eu paro, ok, e olho para mim e me pergunto, o que que essa situação está pedindo para que eu faça? Primeiro, na minha vida, para que depois eu possa olhar para o mundo e ver essa situação resolvida lá fora. Nesse momento, essa intolerância começa a se tornar algo que eu consigo acolher, algo que eu consigo lidar. Não me incomoda mais. Tá. Agora, eu vou dar um recadinho e volto já, eu queria que na volta você falasse para a gente, quais são os sinais que a pessoa pode começar perceber que ela está se tornando uma pessoa intolerante. Porque se olhar para dentro é muito difícil, né? É muito difícil a gente, como diziam lá no interior, olha para o próprio rabo o macaco. Quer dizer, não, é um exercício dificílimo de ser feito, né? É muito mais fácil olhar para fora, julgar alguém que está ali, do que fazer esse exercício do que está acontecendo aqui, né? Então, eu queria que você desse essa dica de quais são os sinais que a gente pode perceber, em que momento que pode, de repente, acender uma luzinha vermelha ali, olha, estou fazendo errado. Eu volto já. Tá bom? Deixa. Vamos continuar nosso papo? Eu deixei uma perguntinha no ar aqui, para que a gente consiga enxergar, quais são os sinais que podem dizer para a gente que existe um nível já alto de intolerância acontecendo na vida da gente, que seria bom a gente parar tudo e fazer uma autoanálise, para ver se a gente consegue mudar esse padrão? Irritação, sensação de desamparo, sensação de angústia, de ansiedade. Esses são indicadores de quando você se distanciou de você. E tem três sensações, Regiane, que são, assim, indicadores, que eu diria assim, luz vermelha acesa. Quando a pessoa, ela está sentindo muito, ela está vivendo muito sofrimento, muita dor, mas uma sensação de que a vida está escapando por entre os dedos da mão. Então, todas essas sensações, elas estão indicando uma coisa para você. Tem alguma coisa que você precisa fazer e você está resistindo em fazer. Quando a nossa vida, ela está em estado de suspensão, tem um conflito que não está resolvido, tem um conflito que tem uma ação que eu já sei que eu preciso fazer e não faço, isso começa a me produzir uma sensação de angústia, uma sensação de sofrimento, dor, sensação de perda de controle. Aí eu começo a ficar irritado, começo a descontar nas outras pessoas, eu começo a me tornar exigente demais, crítico demais. e aí é esse momento em que eu simplesmente, o mundo começou a ficar péssimo, horroroso, não por causa do mundo, mas porque eu simplesmente estou brigando comigo mesmo em tomar uma decisão e uma ação. Agora, a gente está falando aqui dos sintomas psicológicos, digamos assim, a questão dos comportamentais, a questão da irritabilidade, da agressividade e tal, mas isso também traz consequências físicas com o passar do tempo, que a gente vai perceber que esse nível de estresse, que a intolerância pode nos levar, pode trazer consequências para o nosso corpo, doenças gravíssimas, inclusive. Sabe aquelas dores de cabeça que as pessoas têm com hora marcada? Todo dia, às 5 horas, tipo chá dos ingleses, às 5 horas vem aquela dor de cabeça. Essas dores de cabeça já estão significando que tem algo dentro do teu mundo que está em estado de suspensão. Para, olha para você e diz assim, o que é que eu estou resistindo em fazer que precisa ser feito há muito tempo? E você vai perceber que tem uma resposta. Quando a garganta começa a pegar, quando aquela irritação, quando começar a retenção de líquido a ficar inchado excessivamente, entenda que todos esses sinais, esses sintomas, por exemplo, retenção. Quando a gente estiver falando emocionalmente, o que é isso? Por um momento, é como se eu estivesse ficando inchado e me inchando de um monte de coisas que eu estou engolindo e retendo. Então, é mais ou menos uma pessoa quando fala assim, ah, eu tenho uma prisão de ventre. O que é que você está contido? Então, a gente fala assim, tem alguma coisa que já era para ter ido embora faz muito tempo e que não tem a menor necessidade de estar dentro de você. Mas você está segurando. Emocionalmente é isso. Então, quando a gente fala retenção de líquido, é um processo de contenção de emoção. Tá. Agora, a tolerância. Eu tenho uma pergunta interessante aqui da Marina. Ela está perguntando se a tolerância tem limite. E aí me fez parar para pensar aqui sobre a diferença entre tolerância e passividade diante de situações que você não quer viver na sua vida, que você não quer passar no seu cotidiano. Como é que a gente pode estabelecer um limite para a tolerância? Já que ela não significa passividade, claro. E é importante que a gente perceba também que tem resignação. Essa palavra resignação é quando a pessoa simplesmente ela assume uma postura resignada, abaixa e isso está muito próximo de humilhação. A tolerância é quando por um momento você tolera. Isso não significa que você não dê limite. Então, é alguma coisa que eu digo assim, ok, existe. Viva como você quer viver. Isso. Eu não preciso interferir na minha vida. Exato. Então, por exemplo, saí na rua e aí você... Eu brinco com o pessoal e falo assim, nossa, acordei feliz. Saio e encontro um espírito de porco. É. E aí você fala, ok, eu tenho controle sobre isso? Não. Agora, eu tenho duas opções. Ou eu vou pegar esse mau humor e colocar na minha vida e estragar o meu dia. ou tolerância. Eu aceito que essa pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser com a vida dela. Mas eu tenho um compromisso de voltar feliz para a minha casa. Então, isso é. Eu posso tolerar. Tem coisas que eu tolero e que são direitos das pessoas. Porém, não significa que eu tenho que pegar isso e colocar na minha vida. Então, isso é. É o momento em que eu tenho uma escolha. dentro dessa escolha é o limite que eu coloco dentro da minha vida. Então, eu digo assim, nossa, eu encontrei uma pessoa, nossa, super afetiva, super amorosa. Legal, eu quero colocar isso na minha vida. Isso é uma escolha. Agora, se uma pessoa ela está de mal com a vida dela, eu posso tolerar, aceito que ela tem todos os motivos para fazer isso com a vida dela. Se ela precisar de ajuda, eu estou aqui. Porém, eu tolero. mas não significa que eu tenho que colocar isso na minha vida. Então, é diferente quando, por um momento, às vezes as pessoas se equivocam nisso. Ah, por amizade eu fico mal junto. Não vai adiantar nada. Tem a menor necessidade, não vai resolver nada. Assim, para ajudar, em alguns momentos a gente compreende, mas não fica tão associado. Até mesmo você vai poder ajudar mais se você tiver de fora, não dentro dessa sensação ruim. Então, é esse momento que a gente fala a tolerância é aceito. Não significa que eu compactue com isso. É que eu tenha que aceito que tenha pessoas que tenham divergências, até mesmo preconceituosas com a vida dela. Porém, isso faz parte desse livre-arbítrio, do que as pessoas têm direito de fazer. porém, não significa que eu tenha que colocar na minha vida. Isso é. Existe no mundo. Da mesma forma como a gente fala assim, tem espinho nas rosas. Tolero isso. Porém, não significa que eu tenha que ir lá e ficar enfiando o meu dedinho lindo lá no espinho. E não significa que a gente não vai enxergar a beleza de uma rosa porque ela tem espinhos. Então, isso é a tolerância. Essa compreensão. Agora, quando a gente fala em tolerância também, a gente lembra da empatia, que é uma outra coisa bacana para ser exercitada. Eu imagino que a pessoa que está se sentindo intolerante, ela também pode fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, de calçar o sapato do próximo, para tentar se colocar naquela situação e tentar sentir o que aquela pessoa sente. Eu brinco que Deus é tão tão perfeito que ele concebeu o nosso cérebro com 5 bilhões de neurônios espelhos específicos para nós evoluirmos como ser humano. Então, é assim, neurônio espelho, alguém boceja e você boceja. Você fala, uau! É um fato. Quer dizer, a coisa mágica é, alguém ativou uma área do cérebro dela e produziu uma ação motora. O neurônio espelho ativa a mesma área no meu cérebro e eu tenho a ação motora. Mas o que é mágico? Eu assisto um filme e eu me emociono com o mocinho. Eu vejo uma cena na rua acontecendo e me impacta. Eu vejo uma cena que percorreu que me arrepia, assim, aquele policial recolhendo uma criança morta e eu me emociono. É assim, por um momento é como se eu estivesse lá. vivendo aquilo. Isso é empatia. Isso é empatia. Por isso que neurônio espelho é chamado neurônio da empatia e neurônio da compaixão. Qual é a coisa incrível, fantástica? É que isso é natural do ser humano. Nós fazemos isso. Parece que algumas pessoas estão meio dormindo, né? Está apagadinho ali dentro. Cientificamente, como desativar os neurônios espelhos emite um julgamento. Um filho olhando para o pai e diz assim, meu pai é um perdedor, meu pai é um fracassado. Nesse momento, ele só consegue se relacionar com esse rótulo, com esse julgamento. É o que faz com que as pessoas se tornem indiferentes. Então, essa nossa capacidade que nós vamos evoluindo ao longo da vida de julgar, de dizer o que a gente acha que é certo ou errado, vai fazendo com que a gente gere uma indiferença e a gente não sinta, não sente o que o outro sente. então, por isso que a gente fala assim, desenvolver essa empatia por um momento, parar e dizer assim, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que? Por exemplo, amorosamente, até convidar esse juiz, se ele estivesse vivendo uma situação em que um filho ou uma filha chegasse para ele e dissesse assim, pai, eu sou homossexual e sou feliz com essa escolha. por um momento, como seria se colocar no lugar de tantos pais e mães que ouvem isso e se sentem extremamente agraciados de ter um filho, uma filha que fez essa escolha. É assim. E que são felizes. E que são felizes. Que buscaram a felicidade independente de qualquer coisa. por um momento, é quando a gente diz assim, essa capacidade de se colocar genuinamente no lugar de alguém. É assim, é que tem umas empatia mandrake, né? Eu me coloco no lugar dessa pessoa e eu sei que essa pessoa tem um parafusinho a mim. Isso não é empatia. Isso não é compaixão. É por um momento, é se colocar no lugar dessa pessoa verdadeiramente. E a intolerância ela pode ser perigosa também, né? O medo justamente porque a intolerância a impressão que dá é que não é uma questão que se resolve ou a pessoa sem procurar, né? Sem diagnosticar esse problema dentro dela consegue resolver. Porque é uma questão da impressão de que ela só aumenta. E aí algumas pessoas levam essa intolerância a níveis perigosíssimos. Como por exemplo a gente vê intolerância religiosa, a gente vê pessoal Estado Islâmico explodindo tudo por aí. Então são situações em que a intolerância foi levada ao extremo, né? Toda vez que a gente emite um julgamento isso vai se tornando uma convicção. Um padrão. Uma crença. Padrão, convicção, crença. E as permissões que isso vão gerando. Então, se a pessoa tivesse o direito de decidir pelo outro pela vida dela. Ontem eu chego de viagem e vejo que um policial simplesmente vai lá e mata um jogador de hóquei. E o amante da namorada dele. E achava que era uma relação comprovada. Aí você olha e você diz independente, né? Se fosse, se não fosse. Que direito ele tem sobre a vida dele. Por um momento a pessoa se permite dizer fui lá e dei um tiro e acabei. Pronto. É um momento em que essa intolerância religiosa vai lá e digo assim fui lá e matei um monte de católicos e resolvi. Vou lá e mato um monte de muçulmanos e resolvi. Vou lá e mato um monte de judeus e resolvi. Assim, esse sentimento que não gera culpa. É. Esse sentimento que gera legitimidade dessa intolerância. Que loucura, né? É assim, por um momento as pessoas começam a distorcer toda a realidade para justificar a legitimidade disso. Isso é é o máximo da distorção psicológica e de valores. Por um momento eu digo assim se a gente for ver uma mãe que diz assim eu tenho o direito de estapear o meu filho porque ele não se comportou direito. E aí você fala legitimo quando por um momento é simplesmente é o padrão que as pessoas vão criando que elas vão se distanciando uma de amar a si mesmo de amar ao outro como você ama a si mesmo. E aí a gente vai ver uma coisa muito muito simples de fazer por um momento se você estivesse colocando no lugar da outra pessoa em dez religiões diferentes a gente vai ver isso se você se colocar no lugar de alguém como você gostaria de receber o Zen o Budismo tibetano ele tem uma coisa que diz assim não faça o seu vizinho aquilo que você não quer que o seu vizinho faça com você essa é a melhor frase para a gente levar para a vida inteira então por um momento é se você buscar em todas as religiões você vai ver que tem uma máxima amar aos outros como a ti mesmo que é a mensagem de tolerância máxima né máxima é com essa mensagem de amor de tolerância de respeito que eu deixo até um recadinho para você aqui da nossa linda Marisa e da Lina escreveu para você maravilhoso e a gente adora esse papo com a Eduxin e a Chique muita gente aqui elogiando a sua presença a gente adora o momento que você está aqui e por isso também que as portas estão aqui escancaradas para você voltar sempre eu me sinto grato sempre de estar aqui obrigada meu querido eduxin.com.br é o site para você fazer contato eduxin.com.br quero agradecer mais uma vez Eduardo Chine a Chique palestrante e mestre em neuropsicologia obrigada pela presença gratidão enorme até a próxima obrigada não só eu agradeço mas todo mundo em casa momento bom que esse papo traz para a gente uma paz uma coisa tão boa não só eu agradeço não só eu agradeço Legenda Adriana Zanotto